Eu sou um dos exemplos do passado, aqui tem muitos veteranos, velho mesmo, capoeirista veterano, mais idoso do que eu, menino da menina dos meus olhos, capoeirista. Eu tinha aqui um aluno, por nome a Berrer, esse foi meu aluno e era afilhado do mesmo padrinho meu, morava na ladeira do São Francisco e eu morava na ladeira do Muturo, eu levaria ele lá pra casa pra ensinar a jogar capoeira, quando eu dei baixa. Quando eu morrer, vai embora. E eu tava em casa, quem pensa sem imaginar, quando ouvi bater na porta, Salomão mandou chamar, para ajudar a vencer, pra batalhar liberar. E que eu nunca viajei, não pretendo viajar, entre Campos e Campinas, Pernambuco e Ceará, era eu, era meu mano, era meu mano, era eu, nós pegamos o mar.